Eu sou Maria Cardoso, arquiteta. O nome do meu ambiente é Refúgio do Jovem Millenial. Eu me inspirei na geração Millenial, que é a geração mais influente do mundo. Na verdade, ela não se trata apenas de uma idade. Ela retrata muito mais um comportamento, uma atitude, uma forma de pensar. Eu quis transformar todos esses conceitos em decoração dentro desse quarto. Eu usei da decoração e das obras de arte uma forma de mostrar que esse rapaz tem inúmeros interesses. E esse é um comportamento que retrata a juventude atual, que ela não quer mais viver dentro de uma caixa. Ela quer poder transitar por vários universos. E seguindo essa linha de raciocínio, o mobiliário da Quarta Etc. me contribuiu muito nesse projeto. Porque é um mobiliário muito versátil. É um mobiliário que se adequa a diversos conceitos. Eu consegui construir essa atmosfera exatamente como eu pretendi, com uma gama de mobiliário que me oferece possibilidades diversas. E aqui na loja, a gente encontra uma gama enorme de possibilidades de acabamentos de tecidos. Nesse quarto, um dos pontos muito importantes para trazer esse conceito foi essa diversidade de texturas que eu trouxe na cama. Então, aqui eu trago o linho, trago um couro laranja, que teve um papel muito importante para trazer essa personalidade, para mostrar que esse quarto representa uma quebra de comportamento, talvez um rompimento de padrão. E foi essa mensagem que eu quis trazer com o couro laranja no meio desse universo verde. Outro item que eu acho muito importante trazer para os quartos são os tapetes. Eles delimitam espaço, eles trazem aconchego. E aqui nesse ambiente, a gente tem um tapete da Donda aqui, que é uma exclusividade aqui na loja Quartos Etc. Esse ano eu assino o Refúgio do Jovem Milênio, na sexta amostra da Quartos Etc. E eu convido você para vir conhecer pessoalmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.